Olá, está começando o Toque de Vida deste domingo. Entrevista à informação e reflexão bíblica aqui na sua Ubra TV. Participe conosco! Progressivamente, a medicina tem mostrado que o binômio saúde-enfermidade é um campo amplo e complexo. Consolida-se cada vez mais a visão de que o tratamento de enfermidades precisa abordar o ser humano como um todo. Isso significa que qualquer paciente precisa receber atenção sobre aspectos corporais, mentais, sociais, emocionais e também espirituais. Aí surge a figura do capelão e das instituições de capelania em hospitais. O psicólogo Ageu Lisboa diz que aos poucos tem se construído uma cultura hospitalar que reconhece a contribuição do agente religioso. Segundo Ageu, uma das responsabilidades mais nobres do capelão é a da escuta dos medos e angústias do enfermo, de acolher suas palavras e custodiá-las como algo sagrado. Isto requer uma delicada habilidade de empatia na construção de relacionamentos e no respeito para com a intimidade daquele que sofre. Hoje iremos conversar sobre fé e enfermidade. Convidamos para o nosso programa os pastores Albert Agnoff e Mário Zontak que atuam na capelania hospitalar e lidam diariamente com o cuidado dos enfermos. Fique com a gente! Hoje nós vamos conhecer o trabalho de dois pastores que cuidam de pessoas enfermas, internadas em hospitais. O pastor Albert Agnoff e o pastor Mário Zontak que são capelãs hospitalares. Muito obrigado pastor Albert e pastor Mário por terem aceito mais uma vez o nosso convite de estar aqui. O pastor Albert é formado em teologia em 1998 e tem especialização em assistência espiritual hospitalar. Atua hoje no Hospital Conceição desde 2001 dentro da equipe de dor e cuidado paliativo. O pastor Albert também é coordenador do projeto Eliezer desde junho de 2003 e também desde agosto de 2016 atua junto ao Hospital Femina com um olhar especial à UTI neonatal e aos pacientes que tratam o câncer. É casado com a dona Geni Claudete e tem os filhos queridos, o Dereck, o Eliezer, a Lauren Tainá e o Martin Ezequiel. O Martin faz teologia aqui na Ubra. Eles compõem o Iagnol Brothers Trio, são músicos então aqui da região. O pastor Mário é formado no Seminário Concórdia de Porto Alegre em 76, possui mestrado em teologia em aconselhamento pastoral pelo Concórdia Seminary de St. Louis, Estados Unidos. Em 1982 tem formação em educação clínica pastoral em 83 e também formação em cuidados paliativos pela Universidade Santa Cruz de Buenos Aires em 96 e atuou no Hospital Evangelico de Curitiba de 86 até 88 e também no Hospital Erasto Gertner de 94 até 2001 e atua desde 2002 até hoje no Hospital Universitário da Ubra aqui em Canoas. É casado com a dona Alnedes e possui como filhos, foi abençoado com filhos a Berta, a Sara, a Lisley e o Mário Eduardo que casou em fevereiro passado. Portanto, vocês são amplamente abençoados com uma família maravilhosa e com um trabalho tão importante como esse da capelania hospitalar. Conte-nos um pouquinho como é o dia a dia de um capelão hospitalar. Mário. Bom, eu penso assim que é diferente de hospital para hospital. Nós ainda não temos assim uma cultura de pastoral hospitalar ou capelania hospitalar aqui no Brasil. na Europa, nos Estados Unidos, Canadá, países mais desenvolvidos, isso já está estabelecido muito melhor e muito mais organizado. Praticamente todos os hospitais têm a capelania hospitalar. Aqui em nosso país, muitos hospitais só têm um trabalho voluntário de igrejas, muitas vezes, no hospital. Mas, felizmente, nós dois aqui estamos trabalhando numa capelania mais organizada e fixa dentro do hospital, aqui pela Ubra, no hospital da Ubra, no hospital de Canoas, no hospital universitário, eu estou atuando. E eu já trabalhei em hospitais de Curitiba, onde eu praticamente trabalhava sozinho no hospital. Eu era o capelão e eu fazia o trabalho sozinho, não havia uma equipe que me apoiava. Aqui já é bem diferente. Lá eu trabalhava, eu visitava os pacientes, basicamente os pacientes e familiares, e fazia algum trabalho com funcionários. Era muito trabalho com pacientes, porque todos os pacientes eram visitados por mim. Aqui nós temos uma equipe, eu tenho uma equipe grande, que atua comigo hoje. Felizmente, isso possibilita mais coisas, possibilita mais trabalhos. E nós temos os alunos da Teologia da Ubra, que atuam no hospital. Esse ano nós temos em torno de 35 estagiários que fazem, trabalham todos, trabalham uma tarde por semana. Além disso, nós temos três estagiários fixos todos os dias, estagiários que têm uma bolsa. Eu tenho uma secretária que trabalha, que atua comigo na pastoral. E temos um grupinho, um grupo pequeno de oito a dez voluntários que atuam também. Então, o senhor praticamente gerencia essa equipe bastante grande, então? E trabalho de orientação aos alunos. Eu trabalho bastante com os alunos, com os estagiários e com os voluntários. E, claro, também na visitação e no trabalho com funcionários, momentos cúlticos, momentos devocionais. Como é recebida as visitas pelos pacientes? Eles são receptivos ao trabalho da capelania em geral? Eu acredito que sim. Os alunos, às vezes, se queixam, especialmente quando eles entram. Os alunos da teologia, são do segundo ano da teologia, que se faz no estágio lá, eles, às vezes, reclamam de que não foram bem recebidos por alguns pacientes. Mas isso depende muito da abordagem. Porque esses alunos não têm nenhuma experiência quando começam. E aí não conseguem ter uma boa abordagem no início. Já no final do ano do estágio é bem diferente. Então, em geral, a minha experiência é que as pessoas gostam do atendimento. Porque a gente, basicamente, o que eu insisto muito com os alunos também, e procuro fazer a mesma coisa, é escutar as pessoas. Eu vou lá para saber deles, não para levar alguma coisa que eu quero impor a eles. Eu vou ouvir deles. E aí, no meio desse contato e nos contatos posteriores, eu também posso compartilhar o que eu tenho para compartilhar. Eu posso compartilhar o meu carinho, a minha atenção, o meu ouvir. Eu posso falar também deles aquilo que eu creio. E compartilhar isso, não como uma imposição, mas como um testemunho, como um compartilhar. Isso é bem aceito, em geral. Então, a maioria das pessoas aceitam isso e recebem bem e gostam desse trabalho. Começa muito mais pelo ouvir, então. Exatamente. O ouvir é fundamental nesse trabalho. Verdade. Pastor Albert, como é o seu dia a dia? O meu trabalho na capelania hospitalar acontece em um hospital 100% SUS, que é o Conceição. Já um pouquinho diferente, claro, eu tenho a grande oportunidade de estar numa equipe de cuidado paliativo. E lá, então, a abordagem também acontece junto ao paciente que está internado. Um paciente que já, normalmente, tem uma notícia não muito boa, que é um paciente de fase terminal, e juntamente com ele, a família. Então, a gente vai até esse paciente e aborda ele. Dentro desse trabalho de capelania, que é gerenciado hoje pela Associação de Amigos, o Projeto Eliezer, o Projeto Eliezer, que acontece dentro do cuidado paliativo, nós também temos, então, alunos, alunos de teologia do terceiro ano, da Faculdade de Teologia, aqui da ULBRA, que fazem a sua prática ali. Eles, de novo, já tiveram uma grande experiência, o pastor Mário, aqui, e no ano seguinte, então, alguns desses alunos que perceberam que, poxa, eu tenho uma tendência para esse trabalho, eu me importei com esses pacientes, ou com pacientes, eu quero aperfeiçoar, eu quero mergulhar num ambiente SUS, que normalmente não é tão bonito, né, como um hospital particular, né, e aí nós temos esses alunos de teologia que estão conosco, e esse ano, então, eu tenho um estagiário em teologia que está conosco, no Projeto Eliezer, que é o Zéias Wendler, que é a primeira vez que a gente tem um estagiário. A ideia é ampliar esse trabalho de assistência espiritual hospitalar, em um hospital público, com mais pastores, mais voluntários, temos voluntários, sim, que passam por uma formação, e, então, atuam ali junto a esses pacientes, que são, normalmente, pacientes terminais. A gente está ampliando, esse ano, com a presença do estagiário, esse atendimento a Oncremato, aos pacientes com câncer, que estão fazendo tratamento, né, que ainda tem tratamento, e também, como disseste antes, ampliamos, já desde o ano de 2016, em agosto, as atividades no Hospital Fêmina, que faz parte do Grupo Hospitalar Conceição. E lá, então, nós temos um olhar especial aos pais da UTI neonatal, que tem os nenês que têm alguma necessidade de permanecer internados, e a ala da Oncologia e Quimioterapia. Então, ali, a gente tem um olhar especial. Então, o trabalho, basicamente, é assim, nós vamos até os pacientes, e aí, logicamente, sempre temos os familiares que veem aquele paciente grave, que vem trazer as suas angústias, aí, o que o pastor Mário destacou, e acho que é muito importante nós podermos trabalhar nesse sentido, ouvir as angústias que esse paciente, esse familiar nos traz, e sermos a presença do amor de Jesus presente para eles. Essa presença do amor de Jesus é muito importante, porque problemas ele já tem o suficiente. Agora, vamos colocar um remédio, né, vamos dizer que, poxa vida, você tem uma enfermidade, mas você não está abandonado por Deus. Por que que ouvir é tão importante, especificamente nessa situação de enfermidade? Qual é o que que o ouvir produz nesses pacientes? Sabe que eu acho que ouvir é importante para todos. Eu sempre digo, os alunos entram, quando começam no estágio, eles entram bem cruz nesse sentido, e eles aprendem na teologia, na faculdade, em qualquer lugar, na escola, eles aprendem, especialmente na teologia, falar, né, o pastor precisa falar. Eu sempre digo que isso é a segunda parte, a primeira coisa que nós tínhamos que aprender é ouvir, né, e o ser humano desaprendeu a ouvir, né, ele aprende a falar, a pensar e a escrever, mas ele desaprende, ele não aprende muito a ouvir, e ouvir é um dom que você precisa aprender também. Mas, especialmente para os enfermos, o enfermo, especialmente o enfermo grave, ele está cheio de preocupações, de angústias, de pensamentos, especialmente o paciente que vai para o fim da vida, e sabe que a sua doença é terminal, ele não vive mais o mundo que normalmente nós vivemos. Que o são, o cara que está trabalhando, que está ativo, vai, se diverte, tem seus momentos de lazer, ele tem um... O doente, o doente terminado, ele vive num... O enfermo vive num outro mundo. O que gira na cabeça dele é outra coisa. E isso, se nós entramos para falar aquilo que eu tenho para falar, eles... Aquilo é... O diálogo não se encontra, ele passa de um para o outro, um pensa uma coisa e o outro outra. Eles são educados e concordam e conversam, mas o importante é a gente ouvir a vida dele, o mundo dele. Eu acho que isso é a primeira coisa que nós precisamos aprender no hospital. E, volta a dizer isso, nós precisamos aprender em toda a sociedade, ouvir um ao outro. E, a partir disso, tem um mundo que se descortina, porque se eu ouço bem, atentamente, e procuro entender o que ele está passando, eu tenho mensagens para ele também, eu posso compartilhar, eu posso... E com a senhora, Mesh? Sim, a partir do momento em que nós estamos ali ouvidos, ouvimos aquela angústia, aquela necessidade, e ele já tem uma experiência de vida, às vezes até uma experiência, como nós gostamos de dizer, de perdão, de arrependimento, mas ele está muito angustiado. E ele precisa dizer isso para alguém. Então, sabendo ouvir e direcionar com algumas perguntas, ele nos traz essa angústia, e nós, podendo direcionar isso, ele vai encontrando as respostas a partir daquilo que ele já conhece. Ele já tem um conhecimento da palavra do amor de Jesus. Então, nós podendo direcionar, às vezes, com alguma pergunta retórica, ele vai vendo, poxa vida, realmente, Jesus está mais presente do que eu estava percebendo. Então, ouvir, ele, além de permitir com que o paciente ou o familiar diga aquilo que pesa no coração dele, ele vai encontrando respostas a partir daquilo que ele já conhece, da experiência dele. E aí, dentro disso, nós, como conhecedores da palavra de Deus, podemos dizer, poxa vida, você percebeu lá que Jesus está mais presente do que você percebeu? Você estava dizendo ali. Então, essas coisas são necessárias, são possíveis a partir de um bom ouvido. Eu acho que o que vocês, talvez, devem ouvir bastante é se Deus é amor, por que eu estou sofrendo? Por que eu estou doente? Tem tanta gente ruim que não está doente e eu aqui sofrendo um câncer ou meu filho na neonatal ou eu aqui internado. Como lidar com esse questionamento que é tão forte em nós seres humanos? Eu acho, sim, uma das coisas que nós, muita gente, especialmente religiosos, pessoas de igreja, tentam fazer, é explicar isso. Tentam dar respostas explicativas, por que sofrer. Então, tem muitas respostas, a gente sabe de muitas, não é? Não, mas Deus, Deus quer nos mostrar, chamar de volta para o caminho, Deus nos chama a atenção e tantas outras. Eu sempre penso assim e também transmito isso para os alunos, de que eu não gosto de dar respostas. De por que é assim? Por que eu estou enfermo? Por que eu estou sofrendo? Por que há tanto sofrimento no mundo? Eu não sei. Eu não tenho resposta definitiva, por que se eu começo a dar uma explicação, se alguém está bem atento, ele pode, se alguém não concorda, ele tem mil e uma objeção a essa minha resposta. Então, o que eu, eu acho que eu tenho que tentar ajudar essa pessoa a refletir um pouco, direcionar seus pensamentos um pouco para o outro lado. E mostrar, por exemplo, uma das coisas que são, é muito importante para o sofrimento, eu acho que de mostrar que eu não sei por que Deus é assim, eu não sei, não tenho, Deus não me revela tudo, em sua palavra, ele não responde tudo, das minhas angústias e dúvidas, mas eu sei de uma coisa, esse Deus não nos abandonou no sofrimento, ele sofreu, ele morreu, ele deu sua vida por mim, ele sabe o que é sofrer, Isaías diz isso, o profeta Isaías, ele sabe, é alguém que sabe o que é sofrer. Então, Deus pode ter empatia pelo que sofre. Deus nos conhece, Deus conhece o nosso sofrimento, e ele não se ausentou, ele está presente, ele sofre conosco, e ele nos leva a uma outra vida, a ideia dele é uma nova vida, né? Sim. Então, essa é a resposta que não responde, de fato, a pergunta em si, mas nos leva a uma reflexão diferente. É parecido com a atitude de Jesus, né? Que quando a Maria e Marta perguntam para Jesus, por que que você não veio antes, nosso irmão morreu, ele chora, ele não tem resposta racional para dar, né? Então, Jesus cuidou do Lázaro, que era o irmão falecido, mas também das duas irmãs, Maria e Marta, né? Eu imagino que vocês também tenham que lidar, dedicar atenção especial para os familiares, né? Para as Marias e Martas, dos Lázaros, que estão ali no hospital sofrendo, né? Como que é esse cuidado com o familiar? Ele é muito diferente do cuidado com o enfermo? Na verdade, nós percebemos a angústia do familiar, quando, principalmente no meu caso, que lido com pacientes, que muitas vezes já receberam uma notícia que a situação dele não está muito legal, né? Então, o familiar vem carregado de perguntas, de angústia, inclusive nessa questão que anteriormente nós falamos, poxa vida, ele está pagando alguma coisa, nós precisamos pagar alguma coisa, né? O senhor diz de pagar o pecado? Exatamente, nós podemos, a Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que eram fiéis a Deus e passaram por momentos de angústia, de sofrimento, né? Então, a doença não é sinal de que Deus está bravo comigo, me castigando, A doença sobrevém, pode sobreviver a pessoas ativas na fé, como pessoas que andam longe de Deus. Então, a doença, ela pode sobreviver a qualquer um, né? Então, nesse sentido também em relação ao familiar, ele vem com aquela angústia, mas vem cá, o que eu posso fazer? Então, apontar sempre para esse amor de Jesus que é para o familiar, que é para ele, e aí nós podemos orientar e segurar a mão e dizer, poxa vida, a importância agora de você estar junto ali é não, que ele não se sinta abandonado. Voltando à questão de sermos o amor de Cristo presente, nós podemos dizer isso para o familiar, para o paciente, ou muitas vezes o paciente não está mais lúcido para que nós possamos falar isso, então vem a questão de nós tratarmos e estarmos junto com esse familiar e poder dizer, poxa, o importante agora é você ser esse amor presente também. Talvez ele não esteja reagindo a um toque seu, à aquilo que você está falando, mas ele percebe a sua presença, ele percebe esse amor que você tem por ele. Então, nesse sentido, dizer para esse paciente ou para esse familiar que é importante a presença dele ali é muito, muito importante. Que legal, Pastor Albert. A gente está terminando esse primeiro bloco, mas vamos voltar para o segundo bloco com a seguinte questão, será que existe o lado bom de uma enfermidade? Fiquem com a gente, nós já voltamos. muito bem, voltamos ao toque de vida para falar sobre fé e enfermidade com os pastores Herbert e o pastor Mário Capelães Hospitalares. E a pergunta que ficou na volta deste bloco é existe um lado bom da enfermidade? Alguns dizem que na enfermidade as famílias se unem? Isso acontece realmente? Lado bom, eu não sei. A gente sempre pode dizer que do limão se faz uma limonada, tem o ditado se jogarem o limão faz dela uma limonada. Então, a doença sempre é algo que nós não queremos. É algo ruim, a gente não gosta, especialmente quando se pensa sem doença terminal. É algo que nos leva à morte e ninguém quer essa morte. Ela é um sofrimento. Mas eu acho que a gente pode fazer desse momento um momento bom. A gente pode aproveitar esse momento para algo, para reflexão e para rever a vida, para refazer coisas, especialmente relacionamentos. A questão da família, eu acho assim que a doença não automaticamente une famílias. Eu já vi muitos momentos, muitas histórias de pessoas, atualmente eu estou lidando também com pessoas com deficiência, é tão triste ouvir a história de uma mãe que diz quando o marido descobriu que o filho tinha uma deficiência grave, ele abandonou a família. isso acontece, acontece na doença também. E eu diria assim que o problema unir a família à doença, sofrimento, unir a família ou não vai depender da história da família. Se essa família é bem estruturada, ela na doença se fortalece, porque ela se une em torno do problema e ela ajuda um ao outro. Quando a família é desestruturada, quando ela tem muitos problemas, acontece muitas vezes ao contrário. Explode a família definitivamente porque ela já está meio arruinada. Então, as duas coisas acontecem. E o intermediário também, afastamentos, voltas, né? Às vezes a gente vê filhos, o pai está há meses no hospital e o filho nunca visitou. Ele vai visitar. e coisas dessas, essas histórias tem muitas. Eu imagino que nessas horas, o capelão tem um papel fundamental para o enfermo que está ali abandonado pela família, né? No momento mais difícil da vida, né? Eu vejo assim que, claro, o paciente está ali e muitas vezes ele tem ali, como o professor Mario estava dizendo, uma oportunidade de ter alguém que olha por ele, né? privilégio tem esses que têm um capelão ao lado e podem aproveitar esse momento na enfermidade para ouvir esse paciente. Ele traz angústia a gente apontar verdadeiramente para essa questão do perdão, inclusive, então, na questão familiar. Eu já tenho exemplos de convivência de familiares onde o paciente mostrava essa angústia de que tinha lá uma situação mal resolvida, né? com o irmão, né? Eu agora me recordo de uma situação exatamente que era isso, era o irmão que lá a situação não estava bem resolvida e eu questionei, quem sabe você não gostaria que eu conversasse com o seu irmão e trouxesse ele aqui e a gente conseguiu e eles... A situação havia sido resolvida, né? Deixou, ah, está tudo bem, mas no momento da enfermidade isso reapareceu e precisou ser pronunciado, poxa, realmente eu te perdoei, tu estás perdoado, sabe? Então, a gente muitas vezes aproveita esses momentos, sim, para dizer, poxa... Atuam como agentes de reconciliação, então. E aí a pessoa que está enferma, ela tem ali uma oportunidade de também se tranquilizar e muitas vezes partir em paz, eu tenho um exemplo muito bonito nesse sentido, eu atendi uma senhora com câncer e ela foi diagnosticada terminal, o câncer já não tinha mais tratamento, era só cuidados paliativos e cuidado para o conforto do paciente, da paciente. E era longe, era em Curitiba e ela estava, ela tinha, ela tinha se separado do primeiro marido e tinha casado de novo e o marido tinha falecido, ela estava sozinha. E um dia ela me contou que o primeiro marido estava para visitá-la e ela estava preocupada porque fazia 30 anos que não se viam. E aí eu disse, não, conversa com ele, recebe ele, conversei. Depois eu fiquei, conversei com os dois, depois que eles se encontraram. e foi muito interessante. Ele estava ali e ele também tinha casado e a esposa dele tinha falecido também. E ela me contou com emoção, chorando, que eles tinham se reconciliado e que ele queria, prometeu cuidar dela até o fim da vida. Foi muito interessante. Eles tinham se abraçado, perdoado, um ao outro, pelas desavenças do passado e ele estava ali para cuidar. Ele estava são, estava bem e iria cuidar dela até o fim da vida porque ela sabia que ela ia falecer não muito tempo e ele ia levá-la para casa e cuidar dela porque ela estava sozinha. Então imagina que isso é emocionante. Infelizmente, o pastor Mário antes também citou de que quando a situação não está muito bem, o contrário pode acontecer. E eu estou assistindo uma situação agora, uma paciente que está internada onde o noivo se afastou dela devido à grave enfermidade dela. Então tem toda essa situação de a gente não basta a enfermidade, agora tem mais essa situação. Então nós enfrentamos isso, nós encontramos essa situação. E uma pessoa assim sofre mais, a doença acaba mais com ela. Claro, com certeza. Essa questão familiar, o amor, o carinho das pessoas que você ama é fundamental na vida. Então realmente a medicina não é só o cuidado do corpo, a gente precisa do social, do emocional, do espiritual para... É um engano a gente pensar que a gente está bem fisicamente e o resto está bem. Às vezes o contrário, você emocionalmente está mal, te prejudica fisicamente. Eu vou convidar vocês, Pastor Albert e Pastor Mário, a assistir um pequeno trecho do episódio 13 da 14ª temporada do seriado norte-americano Emergency Room, que traz ali um paciente terminal sofrendo bastante com culpa. Então nós vamos assistir com os nossos telespectadores o pequeno trecho deste episódio. Um 26 anos na mesa convidado de matar um cop. Você vê sua família pleina, praying. Eu injetou os drogues e ele não morreu. Ele estava lá awake, quimbra, com lethal doses de três diferentes agências e ele ainda estava vivo. Os parents estavam grindo claiming a miracle. O que aconteceu? O IV infiltrou. o drogues pooled in os soft tissues instead of going into os blood stream. Então, eu placed another IV, drew up another round of meds and pushed. E this time, it took him 90 seconds to die. Seven months later, a police officer came forward. The boy was framed for the murder. Hmm? He didn't do it. You couldn't have known that. God tried to stop me from killing an innocent man and I ignored the sign. How can I even hope for forgiveness? I think sometimes it's easier to feel guilty than forgiven. Which means what? That maybe your guilt over these deaths has become your reason for living. And maybe you need a new reason to go on. I don't want to go on. Can't you see I'm old I have cancer I've had enough the only thing that is holding me back is that I am afraid I'm afraid of what comes next And what do you think that is? You tell me Is atonement even possible? What does God want from me? I think it's up to each one of us to interpret what God wants. So people can do anything? They can rape, they what are you saying? Because all I'm hearing is some new age God is love one size fits all crap. Hey Dr. Truman. No, I don't have time for this now. Greg, it's okay. Look, I understand. No, you don't understand. You don't understand. How could you possibly say that? You listen to me. I want a real chaplain who believes in a real God and a real hell. I hear that you're frustrated, but you need to ask yourself. I don't need to ask myself. I need answers, and all your questions and your uncertainty are only making things worse. I know you're upset. God, I need someone who will look me in the eye and tell me how to find forgiveness because I am running out of time. I'm trying to help. Well, don't! Just get out! get out! Get out! Julian, come on, listen, come on. Come on, the guy's just freaking out. He didn't mean what he said. Yeah, he did. He absolutely did. he did. Very good. How do you respond to anseio of this need? We saw that the capelan of this hospital didn't have success. She was infelic as how do you take take out of the patient in that situation in that similar situation. I think que muitas vezes pode até ter sido uma situação dele, ele já estava perdoado, mas ele estava se sentindo culpado, então muitas vezes nós carregamos o sentimento de culpa, nos culpamos, mas nós esquecemos de olhar que aquilo que eu fiz de errado já foi perdoado, aquilo que Jesus fez já foi por esse pecado que eu cometi, claro ali nós percebemos e vemos que ele foi induzido ao erro, ele está se culpando por isso, então provavelmente poderíamos dizer, ele já tem recebido o perdão, isso nós podemos, devemos tentar dizer para ele, para aliviar essa culpa de que ele cometeu um erro e como é que será? Então a doença dele, por exemplo, não era um sinal de que Deus estava castigando ele pelo erro ali que aconteceu na vida, não é? Com certeza não, eu só queria acrescentar alguma coisa na questão que você perguntou antes, no filme, no vídeo aparece a questão de que no momento a capelã, a moça ali, fala de que cada um interpreta Deus como ele quer mais ou menos, e pelo menos ele interpretou isso assim, eu acho que esse é um problema, ele estava gritando que ele não estava sentindo o verdadeiro perdão, ele estava precisando de respostas, ele disse, eu acho que a resposta é Cristo, e eu acho que pelo menos para nós cristãos, essa é a resposta, mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não consiga, e existe uma tendência de, eu acho que muito boa na medicina hoje, de aceitar a espiritualidade em si, mas tem um problema, a espiritualidade é vista de forma assim, bem difusa, a espiritualidade é bem ampla, e a palavra de Deus, a Bíblia diz que o único caminho é Cristo, eu acho que isso é o problema ali, da nossa forma de ver, né, e que ele precisa, ele precisa ouvir de que Cristo morreu por ele, que não ficou claro ali, que esse pecado ele pecou, mesmo que tenha sido sem culpa dele, que mesmo que ele não foi voluntário, mas ele pecou, ele tirou a vida de alguém, participou ao tirar a vida de alguém que era inocente, ele participou desse sistema, que não foi ele o culpado, mas foi todo um sistema que mata alguém que não é culpado, que não consegue descobrir a verdade, e que no erro matou alguém, e isso ele sente, e ele precisa ouvir que esse pecado real é perdoado, que Cristo morreu por esse pecado, e por qualquer pecado que se possa cometer, Cristo deu sua vida por ele. Eu acho que faltou isso, pelo menos no filme não fica, não aparece isso, e aparece uma espiritualidade, uma religiosidade difusa, e que existe muito hoje, inclusive nas capelanias pode existir isso muito fácil, e essa é uma diferença de um cristianismo e de qualquer espiritualidade, a espiritualidade orientada pela palavra de Deus é diferente do que a espiritualidade geral, que se ouve e se prega por aí. Essa coisa mais relativa. Isso. Não, né? Embora a espiritualidade, essa abertura, só para acrescentar, nos ajuda muito. Sim. É muito positiva, porque ela nos abre a possibilidade realmente da escuta, de realmente partir a partir do paciente, isso, né? De propor. Muito bem, eu gostaria que vocês compartilhassem com o nosso público a forma que eles poderiam entrar em contato com vocês para auxiliar no trabalho, né? Esse trabalho que é uma capelania hospitalar, como o pastor Mário disse agora, né? Não somente de uma espiritualidade difusa, mas apontando para Cristo, apontando para o perdão de Jesus, né? Então, por favor, dirigam-se aos nossos amigos e amigas e digam como que eles podem ajudar vocês nesse bonito trabalho de levar consolo e fé aos enfermos e familiares. Pois bem, o Projeto Eliezer, então, é uma atividade que acontece junto ao Hospital Nossa Senhora da Conceição, né? Nós, eu coordeno esse trabalho e hoje nós temos uma associação que se preocupa com a questão de manter esse projeto, que é a Associação de Amigos do Projeto Eliezer. E o trabalho é mantido através de ofertas, né? Ofertas de pessoas, de congregações, de distrito, de empresas. Então, nós tentamos manter esse projeto a partir dessas ofertas que nós recebemos. E, então, nós, a pessoa que se interessa ou alguém que se importe com isso e queira participar, faça contato conosco através do e-mail projetoelieser, arroba gmail.com, ou pelo telefone na área 51 991 49 26 06. E, para dizer que, também, se alguém queira participar como voluntário na Assistência Espiritual Hospitalar, esse ano nós teremos mais um curso de formação em Assistência Espiritual Hospitalar e que faça contato também e se coloque à disposição para participar, então, como voluntário, ser o amor de Cristo presente para essas pessoas que ali estão. Muito bem. Obrigado, pastor Herbert. Pastor Mário? O que eu poderia, o que mais ajuda, a gente necessita, no momento, é material. Nós recebemos material da Sociedade Bíblica do Brasil e da Hora Luterana. Mas, no hospital, tem muita gente e nós temos muito trabalho ali e sempre o material vai ligeiro. Então, se alguém puder nos ajudar nesse sentido, nós direcionamos, não mandem oferta diretamente para mim, a gente direciona as pessoas para ajudar e comprar ou ajudar a comprar material da Sociedade Bíblica, especialmente, ou da Hora Luterana, que produz material específico também para enfermos e para hospitais. Então, o meu telefone é 991-7906 e o 991-790626. Isso, 26 faltou no primeiro. Ou então o e-mail pastoralhu.br. Muito bem, eu agradeço a presença de vocês, pastor Herbert e pastor Mário. Desejo a rica bênção de Deus sobre o trabalho e a família bonita que vocês possuem. Fiquem na paz do Senhor. E você, nosso amigo, nossa amiga, quer interagir? Mande sua opinião, sua sugestão de pauta. Envie um e-mail para pastoral.ubra.br. A sua participação é muito importante para nós. E fique aí, depois do intervalo, teremos nosso momento de reflexão bíblica e oração. Nós já voltamos. Olá, agora chegou o nosso momento de reflexão aqui na Ubra TV e nosso programa Toque de Vida. Seja muito bem-vindo para ouvir a palavra de Deus e orar ao nosso querido e bondoso Pai Celestial. Porque é muito bom podermos estar nessa manhã de domingo, estarmos juntos ao nosso Deus que nos perdoa, nos alivia e também nos dá a verdadeira alegria de viver. Este domingo é muito especial, pois é chamado o Domingo do Bom Pastor. Quando todos os textos bíblicos lidos nas igrejas cristãs fazem referência ao nosso Bom Pastor Jesus. Fique conosco. O Domingo do Bom Pastor 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 O Salmo previsto para este domingo não poderia ser outro, provavelmente o salmo mais conhecido de todos, o Salmo 23, onde também é possível que muitos o saibam de cor. Entretanto, eu farei a leitura deste salmo na nova tradução da linguagem de hoje desta Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil. O Senhor é o Domingo do Bom Pastor 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 O Domingo do Bom Pastor